Se o cliente quer rumbeira tem com tempero da baiana Somos las muchachas de Copacabana Somos las muchachas de Copacabana Companita brasileira tem com sombreiro a mexicana Somos las muchachas de Copacabana Somos las muchachas de Copacabana Mamãe, desculpa meus erros de carigrafia Lembrança da filha que brilha aqui na capital É uma estrela internacional Tua filha na capital é uma estrela internacional Quero uma amazona, o gringo tem um domingo com a baiana Somos las muchachas de Copacabana Somos las muchachas de Copacabana Se quer uma pecadora tem com uma loura Monsumana Somos las muchachas de Copacabana Somos las muchachas de Copacabana Mamãe, promenso e manto Mas a economia é lembrança da filha que brilha aqui na capital É uma estrela internacional Tua filha na capital é uma estrela internacional Atração da martinica tem uma tica sergipana Paraguaia da jamaica tem balalaica peruana Corcovada em mar del plata tem catarata de banana Onde a caníbal na certa tem a oferta da semana Somos las muchachas de Copacabana Somos las muchachas de Copacabana Mamãe, promenso e manto Mas a economia é lembrança da filha que brilha aqui na capital É uma estrela internacional Tua filha na capital é uma estrela internacional Atração da martinica tem uma tica sergipana Paraguaia da jamaica tem balalaica peruana Corcovada em mar del plata tem catarata de banana Onde a caníbal na certa tem a oferta da semana Somos las muchachas de Copacabana Somos las muchachas de Copacabana Mumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumum O que é isso?